O que é o Ovelha Negra? É uma relação já histórica que se iniciou nos anos 50 com a reconstrução da Alemanha e a partir daí começaram-se a intensificar as relações, mas foi a partir dos anos 80 em que efetivamente se começou a notar uma maior preponderância entre as duas economias, entre os dois países e em que começámos a atrair os primeiros investimentos, os investimentos mais marcantes da Alemanha em Portugal. Nos anos 90 as áreas tecnológicas ganham relevo e é aí que se fizeram os principais investimentos e os investimentos que até hoje ainda caracterizam muito do que é o investimento alemão em Portugal. Várias empresas alemãs estão hoje entre os principais exportadores portugueses e a exportação portuguesa não seria possível se não tivéssemos muitas das empresas alemãs que temos neste momento. Porque grande parte das empresas alemãs que investem em Portugal fazem-no para exportar para outros locais e por isso mesmo muitas delas exportam cerca de 90 a 95%, para não dizer mesmo 100% de tudo aquilo que é produzido neste país. Por isso captar investimento alemão, como vamos ver no final da minha apresentação, captar investimento alemão significa também aumentar a nossa capacidade de exportação porque é sempre um investimento que se traduz em exportações. Além disso, as empresas alemãs têm desenvolvido uma outra componente neste país que tem sido o do ensino dual, que muitos têm falado recentemente. Ou seja, as primeiras experiências do ensino dual em Portugal foram as experiências que se realizaram com a Câmara de Comércio e com a ATEC, para a Siemens, para a Bosch e para a Volkswagen na Europa. E foram aí, digamos, dados os primeiros passos do que é hoje o ensino dual em Portugal e que tenta caracterizar um bocadinho, ou replicar um bocadinho, do que se faz do ensino dual na Alemanha. Na Alemanha este ensino é caracterizado por ser, digamos, a maior fatia daquilo tudo que é a formação dos jovens na Alemanha. E eu, já aqui foi questionado o que é que difere e o que é que faz com que a economia alemã seja tão proponderante, proponderante, provavelmente esta será uma, não digo total, mas é uma das suas características, que é a capacidade de convencer jovens a enverdar por uma especialização mais técnica e, por isso mesmo, muito mais próxima da realidade. Alemanha é atualmente o nosso segundo parceiro comercial, seguido da Espanha, que já foi, até há pouco tempo, também o seu primeiro. Há cerca de 300 empresas alemãs em Portugal e empregam cerca de 50 mil colaboradores, fora tudo o que desenvolveu a partir da criação de fornecedores que se desenvolveram para servir estas empresas. É o caso, por exemplo, da Alta Europa, todo o cluster de empresas que se desenvolveram à volta das empresas alemãs e que hoje em dia são um dos nossos principais fatores de atratividade, que é o know-how que temos na indústria automóvel. Em termos de distribuição geográfica, como é lógico, estamos muito concentrados em Lisboa e no Porto, mas não só, 63% das empresas são na área da indústria e 25% na área dos serviços, mas na área da indústria cerca de 27% na área automóvel. Ou seja, fala-se que Portugal tem um problema de industrialização, o investimento alemão caracteriza-se por ser 65% na área da indústria, o que reflete exatamente aquilo que é a característica económica das empresas alemãs, que são essencialmente empresas industriais. E o pouco investimento que temos na indústria resulta ou das empresas alemãs diretamente implantadas em Portugal ou todas aquelas empresas portuguesas que se desenvolveram e que se criaram para servir as empresas alemãs, como é o caso que eu referi da Alta Europa. Portugal também, para estas empresas alemãs, vale não apenas por aquilo que pode representar como mercado, porque aí seria não muito relevante, mas também pela acessibilidade que têm algumas áreas geográficas, que aqui já foram faladas, nomeadamente de África e de América do Sul. Concretizando um bocadinho agora em termos de o investimento propriamente dito, uma vez que já caracterizámos genericamente que tipo de empresas e que tipo de relação é que estamos a falar entre a Alemanha e Portugal. Em termos de estoque de investimento da Alemanha e Portugal, temos estados estáveis ao nível dos 3 mil milhões de euros. Cerca de 3 bilhões de euros tem sido o estoque de investimento alemão em Portugal e não tem evoluído desde há muitos anos, pelo menos desde 2000 que este investimento se tem mantido estável. Agora, o peso deste investimento tem diminuído. No início de 2000, estes cerca de 3 mil milhões de euros representavam cerca de 9% do investimento externo em Portugal, hoje representam cerca de 3,4%, o que significa que o investimento alemão tem perdido peso na captação de investimento que Portugal tem tido ou que tem conseguido de outros países ou de outras origens para Portugal. Contudo, as empresas alemãs que cá estão continuam a manifestar que querem continuar a investir. E questionando as empresas alemãs que cá estão, 32% dessas empresas referem que esperam continuar e aumentar o seu investimento em Portugal, aumentar, 49% manter. Só 19% das empresas alemãs que estão em Portugal é que esperam poder vir a reduzir ou diminuir o seu investimento nos próximos anos. Portanto, há uma satisfação de todos aqueles que já cá estão e que já nos conhecem por aquilo que têm resultado e pelos resultados que têm obtido no investimento que fizeram em Portugal. Cerca de 32% tentam aumentar e 49% manter, o que é uma grande maioria de cerca de 80% que têm uma visão positiva ou bastante satisfeita com os resultados do que fizeram. Contudo, se perguntarmos agora às empresas, não às que cá estão alemãs, mas às empresas alemãs na Alemanha, como é que caracterizam Portugal em termos de atratividade? Portugal é caracterizado como 2.5%, exatamente o mesmo que a Espanha, bastante atrás de outros países como sejam Estados Unidos, Medo Oriente, Ásia, Índia e a Europa do Leste, que têm 2.8%. O que significa que, se compararmos, por exemplo, só com a Espanha, se tivermos os dois o mesmo nível de atratividade, 2.5% com 2.5%, a Espanha, só pelo facto de ter uma dimensão de mercado que é cerca de 5 vezes a nossa, um decisor alemão que tiver que escolher entre Portugal e Alemanha, com os mesmos fatores de atratividade, tenderá, obviamente, a escolher por Espanha, porque tem cerca de um mercado que será 5 vezes superior ao nosso. Contudo, temos algumas vantagens. Contudo, temos algumas vantagens. Tens as vantagens que são apontadas em termos de infraestrutura, 3.7%, da motivação dos nossos empregados, também 3.7%, da qualificação dos nossos empregados, condições de investigação e desenvolvimento e até mesmo de direito laboral dos sindicatos. Ou seja, são algumas vantagens, estas menores do que as primeiras que eu referi, mas temos algumas muito boas vantagens que são apontadas pelos empresários alemães na Alemanha quando fazem a sua avaliação de onde investir e de onde canalizarem os seus investimentos. No entanto, também temos alguns aspectos a melhorar. A eficiência da administração pública, custos de energia, que muitas vezes tentam escamotear esta realidade, mas o que é um facto é que temos custos energéticos não competitivos, e basta compará-los com a Espanha e somos menos competitivos em termos de custos energéticos com a Espanha, transparência dos concursos públicos, fiscalidade e flexibilidade laboral. Referir apenas que os aspectos da fiscalidade foram efetuados, este questionário foi efetuado antes das últimas reformas fiscais que foram conduzidas por Portugal. Portanto, temos alguns aspectos positivos, temos outros menos positivos, temos uma atratividade que eu diria que é bastante mediana, mas se compararmos com aquilo que são os nossos direitos adversários, nomeadamente a Espanha, temos uma atratividade que é idêntica, mas como temos uma dimensão do mercado muito inferior, tenderemos a ficar em segundo plano sempre que estiver em causa uma decisão entre Portugal e Espanha. Também questionámos, e todo este questionário que nós estamos a fazer foi um questionário que foi feito com a BDI, que é o equivalente à CIT na Alemanha, portanto, envolvemos mais de 3 mil empresas na Alemanha para conduzir este questionário, e foi efetuado diretamente pela BDI na Alemanha. Este selado, para mim, não é efetivamente nada interessante, ou seja, se perguntarmos às empresas alemãs como é que caracterizam a economia portuguesa em termos de atratividade só 8% refere como bom ou boa, 38% na média, 31% como baixa atratividade, e 23% não responde. Portanto, digamos que não é um panorama muito interessante, sobretudo para quem não conhece Portugal em termos de investimento. Vimos, quando eu comecei a minha apresentação, que todos aqueles que já cá investiram estão satisfeitos, e até consideram aumentar o seu investimento, mas todos aqueles que nunca tiveram uma experiência com Portugal não têm, assim, de uma forma não educada, não têm uma apreciação positiva sobre a atratividade de Portugal para que nós daremos investimentos. E mesmo aqueles que nos consideram, consideram-nos em cerca de 92% pelos setores tradicionais. Os vinhos, o turismo, o solo e a cortiça. Só 8% conhece os aspectos tecnológicos, o nível das nossas plataformas tecnológicas, o nível das nossas infraestruturas, as nossas capacidades para a investigação e desenvolvimento. Tudo isso só é conhecido por cerca de 8%, de um conjunto de apenas 8%, no seu lado anterior, que referiu como BOU, em termos de atratividade da economia portuguesa para os seus investimentos. Portanto, o que significa que, numa análise fria, quando Portugal é questionado, ou quando tentamos pôr Portugal no radar screen de um investidor ou de um decisor alemão, Portugal não goza de grande notoriedade e não goza de estar, digamos, desculpe, eu os ingleses, no short list, ou na lista mais restrita dos potenciais receptores de investimentos alemães. Isto quanto ao investimento. Quanto às exportações, aí, sim, temos crescido, não muito, mas álgoas, à média de 3,4% das nossas exportações para a Alemanha, desde 4,9 mil milhões para 5,6, mas é um crescimento, diria que, algo terno, e que representam, de uma forma quase constante, cerca de 0,6% das importações que a Alemanha faz, e, também, de uma forma constante, representa cerca de 12% das exportações de Portugal. Podem ver que a Alemanha é o segundo destino de exportações, seguido a Espanha, com um peso de 2,3% e com um crescimento de 3,4%, com o slide seguinte, mais ou menos estável, e, no próximo slide, podem ver ainda o que nós poderíamos almejar se investíssemos um bocadinho mais, e se assim o entendéssemos, e se considerássemos que era por aí o caminho, se aumentássemos o nosso caudal de exportações para a Alemanha. Vimos que temos 5,6%, como já tínhamos visto, a crescer 3,4% ao ano nos últimos 4 anos, mas vimos que há países, sobretudo do leste, onde se vê aquilo que tanto se falou anteriormente, sobre a maior predominância do leste, e que não foi uma opção de Portugal, ou seja, iria sempre acontecer, mas que se vê que países como a Polónia, a República Checa ou a Hungria exportam bem mais para a Alemanha e têm mantido níveis de crescimento de exportação para a Alemanha bastante superiores ao nosso. Mas mesmo Espanha exporta 22,9%, cerca de 5 vezes mais do que nós exportamos, apesar de estar com um nível de crescimento inferior ao nosso. Por fim, e em jeito de conclusão, e cumprindo o meu tempo, se juntássemos estas duas variáveis que são, digamos, as mais determinantes para avaliar a relação económica entre os dois países, o investimento com as exportações, e de um lado, nós tivéssemos o estoque de investimento e no outro as exportações, vimos que Portugal estaria no fim da linha, ou seja, não tem muita expressão, quer em termos de captação de investimento, nem tão pouco em termos de exportação. E temos muito para poder caminhar. Não diria que nos fôssemos comparar com países que naturalmente estão mais habilitados para o fazerem, como seja a República Checa, a Hungria, a Eslováquia, ou mesmo a Polónia, mas reparem, por exemplo, e peço para que analisem concretamente o caso da Irlanda, que também é um país algo periférico e que consegue ter níveis de captação de investimentos alemão e níveis de exportação para a Alemanha bastante mais competitivos e bastante mais interessantes do que aquilo que nós conseguimos fazer. Basicamente, é isto. Eu penso que há aqui muito trabalho a fazer. Há igualmente também muito potencial e penso que, se esse fosse o entendimento, nós como Câmara teríamos muito disponíveis para poder ajudar e para poder cooperar, como o temos feito ultimamente, mas acho que merece que nós possamos prosseguir um bocadinho mais esta linha de captação de investimento alemão e de aumento das exportações para a Alemanha. Muito obrigado. Aplausos